Ser mãe é padecer do paraíso. Não é verdade, Dona Hermínia? Não é verdade não, tá? Ser mãe é uma trolha. Não é pra tanto. Isso é outro assunto que eu vou esculhambar ele uma outra hora. Calma, Dona Hermínia. Você não me reta não. Tô... A senhora é a melhor mãe do mundo. É o que eu sempre digo. Se eu sou falar sozinha com a televisão, eu acho que tá avançadíssimo de loucura. Minha Mãe é uma peça. Dois, terça, dia 20, 10 da noite, no Telecine Fã.